Oi gente, tudo bom com vocês? Passando aqui para te convidar para o nosso webinário que vai ser intitulado Como ser um agente transformador por meio da gestão de projetos. A nossa convidada será a bibliotecária Paola Nascimento. Como sempre, iremos estar contando com o apoio da nossa querida Ana Lúcia Lira na tradução simultânea em Libras. Te aguardo no dia 8 de setembro, duas e meia da tarde, horário Manaus. Como sempre, horário Manaus. Tchau!